ELEIÇÕES 2022 Pré-candidato ao Partido Novo à Presidência da República, Felipe Dávila, conversou com o repórter Michael Mendes e defendeu a união de instituições e sociedade civil para garantir que o sistema eleitoral brasileiro seja respeitado. Acompanhe. A TV Jovem Pan News continua acompanhando os passos dos pré-candidatos à Presidência da República. Hoje, gentilmente, quem atende a TV Jovem Pan News é o candidato do Partido Novo, Felipe Dávila. Candidato, muito obrigado pela participação aqui no Grupo Jovem Pan de Comunicação. A pergunta que está sendo feita por vários setores da sociedade é com relação aos ataques à democracia, aos ataques às instituições públicas. O presidente Bolsonaro endossou esse coro na convenção do PL no último final de semana no Rio de Janeiro. E hoje, o senhor acabou comentando isso, a Fiesp vai soltar o manifesto no próximo dia 11 e vai ter também essa adesão de vários setores econômicos, como também empresariais. É verdade. Nós precisamos zelar pela defesa da democracia. O Brasil tem, sim, um sistema eleitoral digno de ser limpo, transparente e confiável. As urnas eletrônicas existem há mais de 20 anos no Brasil e é inconcebível um presidente da República que ataca a lisura das eleições no ano eleitoral. Isso é um desfavor à democracia e é algo contrário ao cargo de presidente da República, que é defender a Constituição, defender o sistema eleitoral. Portanto, essa reação da sociedade civil é mais uma prova de que o brasileiro acordou para o risco que a democracia corre com a eleição de populistas para a presidência da República. O senhor fez uma crítica ao populismo aqui no Brasil, mas todos os pré-candidatos, tirando o presidente Bolsonaro, ele é o único que ataca as instituições públicas, o TSE, como também o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Os outros têm a mesma filosofia que o senhor tem defendido aqui na Fiesp, de defender a democracia. É isso que tem que ser feito e mostrar para a sociedade que não tem que haver ataque e sim mostrar propostas para uma sociedade no modo geral? Exatamente. O brasileiro quer propostas para saber como nós vamos retomar o crescimento econômico, o crescimento da renda, a queda da inflação. Portanto, é fundamental defender a democracia para nós defendermos as reais propostas que cada pré-candidato tem de como vai fazer o Brasil voltar a crescer, a gerar renda, investimento e emprego no Brasil. Esta é a questão fundamental que o eleitor quer resposta daqueles que pretendem ocupar a presidência da República. O governo federal tem lançado uma série de auxílios para ajudar a população que vive essa crise econômica. No entendimento do senhor, junto também com outros pré-candidatos, o governo federal está usando a máquina pública nesse momento para fazer uma campanha eleitoral em cima desses auxílios? Mais ou menos isso que o senhor disse hoje, que essa proposta de auxílio tem que existir, mas não dessa forma que está acontecendo agora no Brasil? É evidente que o governo federal tem obrigação de ajudar os brasileiros que vivem na miséria, que passam fome, mas precisa ajudar de forma criteriosa e não da forma como o governo vem fazendo, que aumentando a dívida pública e isso reflete imediatamente nos mais pobres, porque aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros e quem paga essa conta é justamente os mais pobres. Portanto, ajudar os mais pobres é fundamental, mas precisa ajudá-los com responsabilidade fiscal para não deixar parte desta conta que vem por meio do aumento da inflação e que vem por um aumento ainda mais da dívida pública que afeta a taxa de juros. O senhor acredita que quando começar de fato a eleição aqui no Brasil, com as propagandas, com as propostas, o eleitor vai ficar muito atento em quem votar, quem tem a melhor proposta? É aí que o senhor vê que as pesquisas podem mudar esse cenário atual? Certamente. O eleitor vai se perguntar se a vida dele melhorou ou piorou nos últimos 10 anos e a resposta, invariavelmente, é que a vida piorou. Portanto, não faz sentido o eleitor votar em pessoas que pioraram a sua vida, que ocuparam a presidência da República e pioraram a sua vida, como é o caso de PT e Bolsonaro. Muito obrigado, Felipe Dávila do Novo, atendendo a TV Jovem Pan News. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.